Tango Balango Tango Balango, Saramingo Tango Tango Balango, Saramingo Tango Festa na segunda, aula no domingo Tango Balango, Saramingo Tango Cara de minhoca, mão de pernilango Tango Balango, Balango Tango Tango Balango, Balango Tango Tango Balango, Saramingo Tango Tango Balango, Balango Tango A maca cada grita, que música esquisita Tango Balango, Balango Tango Tango Balango, Balango Tango Tango Balango Tango Corre Jotuca, senão o bicho pega Eu não aguento mais, vamos parar um pouco Se parar o bicho come Então vamos por essa esquina Vamos Ué, dessa vez você concordou Nessas horas não tem que discutir, tem que tomar uma decisão Linda a frase, mas o bicho está pegando Continue correndo Tenho que enfrentar essa, não adianta correr do medo Se não enfrentar, ele engole a gente Que arrepio Estou gelado Mas vou enfrentar esse medo de frente Mas que menino sapeca Levado da breca Era, era, ele era Se falasse com ele assim Meu filho, você não faz isso Sabe o que ele fazia? Fazia Agora se falasse com ele assim Meu filho, você faz isso Sabe o que ele fazia? Não fazia E numa noite A mãe dele virou pra ele e falou assim Meu filho Você que gosta muito de brincar com seus coleguinhas de noite na rua Por essa época não vai não Sabe que Essa época é época de semana santa Quaresma É perigoso Foi só a mãe dele falar com ele Pra ele não Sabe que ele fez? Ele foi Foi E não só foi não Ele resolveu entrar dentro do cemitério E não só entrou não Ele foi pro meio do cemitério E não foi só no meio não Na hora que ele chegou lá No meio exatinho Na ponta Ele Desabotou a calça Abaixou a calça E Ajoelhou e Fez uma Uma força Que acabou deixando lá uma obra Hoje Não era um cocô não Era uma obra Sabe que esse cocô se espirilado Até com uma pão Parecendo um sorvete Era Na hora que ele terminou de fazer o cocô Ele vestia uma calça E dizia assim Eu fiz cocô no campo Eu fiz Eu fiz cocô no campo E foi saindo Ele já tava indo quase lá Quando de repente ele escutou uma vozinha Uma musiquinha vindo lá longe Cantando mais ou menos assim Oi cango Oi cango Oi tingo Oi cango Que música é essa? Não tem nada E ninguém aqui nesse cemitério Quem será que tá cantando? E aí ele resolveu ir andando mais rápido E a música foi cantando mais rápido Trazendo Oi cango Oi cango Oi tingo Oi tingo Quando de repente ele parou Olhou pra um lado Não viu nada Olhou pro outro Não viu ninguém Não viu ninguém Sai aqui E você sair atrás de mim Vai todo mundo saber que fui eu Que difícil Você fica aí E ele foi saindo Mas o cocô respeitou ele Obedeceu ele Tá ali qual ali ele O cocô foi saindo atrás dele E saiu cantando e rebolando Olha eu te avisei Eu te pedi isso para você Então peraí Aí ele foi Pegou o cocô Que era um cocôzão Apertou o cocô E o cocô cantou Apertadinho Dentro da mão dele Oi cango Oi cango Oi cango Aí ele enrolou o cocô E o cocô cantou Enrola Oi cango Oi cango E aí ele fez aquela bola de cocô E jogou o cocô lá longe Oi cango Na hora em que ele se viu Livre do cocô Ele falou Graças a Deus Graças a Deus Que eu fiquei livre daquele cocô Ainda bem Ainda bem Ainda bem Era cocô E aí ele foi saindo Quando ele saiu Ele caiu num buraco Na hora que ele caiu Era assim Era tipo uma fossa Aquela cocô zaiada Fazendo uma vez E aí ele conseguiu Sair do buraco Na hora que ele Que ele saiu do buraco Ele estava pingando Ele estava numa situação Que E aí ele com muito cu Saiu do cemitério Na hora que ele estava Na porta do cemitério Ele viu uma procissão Se aproximando Aquele tanto de gente Rezando A Maria Chia de Graças Com o seu bispo E aí na hora que ele viu Ele foi e escondeu Mas na hora que a procissão Passou a pé da moita A procissão foi tudo Assim Pai Pai Nos que está E aí na hora que resolveram Abrir a mão Que viram o cocô Aquele menino meio cocôzado Lá dele Ele falou Não fui eu não Não fui eu Não fui eu E saiu correndo Mas num galope E muito embora Ele tenha chegado em casa Tomado banho Três dias e três nois Jamais Ele perdeu aquele cheirinho E sabe como é que ele é conhecido Naquela cidade de Zempic Ele ia até hoje O menino Fedido Com o escrato Uau Que lugar é esse? É tudo tão estranho Eu acho que eu já ouvi isso Em algum lugar Nossa É a primeira vez Que me vejo sozinho Onde será que está o Joduca? Joduca? Ô Joduca? Nada O que será que aconteceu Com o meu amigo? Eu tô começando A ficar com medo Medo não Pânico Ai Será que ele encontrou Algum curupira No caminho? Uma mula sem cabeça? Ou quem sabe Um lobisomem? Mas que lugar é esse? Se pelo menos Eu tivesse um binóculo Pra procurar o Joduca Joduca! Nossa Eu fiquei apavorado De estar sozinho Onde você estava? Sei lá Mas eu estava Enfrentando o medo Você viu a cara do medo? E medo tem cara A gente aqui Tem cara de medo O que está acontecendo Joduca? Socorro! Socorro! Olha só Devíamos parar Essa brincadeira Que nós vai brincar Chama pau no lixo Vou explicar pra vocês É Tem que Nós vai tirar a dedanha Aí duas pessoas Que saem primeiro Vai uma no taco Aí depois Nas duas segundas Vai dar bolinha Aí a que está na bolinha Vai pegar a bolinha Vai mandar pra tentar derrubar Aí se está no taco Tem que isolar a bolinha Se não isolar Tipo assim Se você isolar Aí a pessoa que está na bolinha Vai buscar a bolinha Aí você vai Aí a pessoa vai trocando De um lugar Batendo no taco Aí quando Tipo assim Se a pessoa Estiver vindo Com a bolinha Você tem que ficar parada No mesmo lugar Porque senão Ela te queima Ou derruba o litro Aí se ela derrubar o litro A pessoa que está na bolinha Fica no taco Aí a outra Que está lá de fora É isso Pra jogar Pra tentar derrubar Não acessou Bonito aqui Muito Será que tem biblioteca? Tem uma livraria também Vamos ver o que tem por aqui Olá, Joguca Olá, Struves Querem alguma ajuda? Não, não, não Obrigado, pavio Estamos só... Ué O que você está fazendo aqui? Eu? Eu estou em todos os lugares Onde tem livros Estou eu também Você poderia nos ajudar A escolher um livro? Venham por aqui Este livro chegou ainda hoje É ótimo Pé de sapo E sapato de pato Do Bartolomeu Campos de Queiroz Ainda não li não Mas é ótimo Como que é ótimo Se ainda não leu? Joguca É que eu gosto tanto De todos os livros Mesmo sem ter lido Hum Pegar um livro Olhar a capa Sentir esse cheirinho De livro novo De tinta e papel Olhar lá dentro dele E ler por acaso Uma palavra qualquer Olhar a compra capa E ler um pouco Sobre o que alguém achou dele Enfim Paixão à primeira vista Estou achando Esse cara meio maluco É não As pessoas apaixonadas São assim mesmo Amam incondicionalmente Ih Tá ficando maluco também Nossa Olha isso Osdruves É de dar medo Deixa de ser medroso Joguca Eu não tenho medo De nada Ah é? Então vem comigo Esse daqui É o parque municipal Um lugar onde Eu gosto muito de ir E tem um tanto De brinquedo legal Quando meu pai Me leva aqui Ele me conta Sobre as árvores Que tem Os IPs Tamarindo Eu também gosto Do barco Com esses brinquedos Que nem o twist Aí o brinquedo Vai rodando Vai rodando Até para lá Até para lá Quanto é o ingresso 80 centavos Aqui 80 Muito obrigado E aqui Estamos No twist Um dos melhores Brinquedos do parque E também Um dos mais radicais Daqui Se você tiver Uma câmera Para o mar Você pode ver O parque Isso é muito legal E ali A gente Eu sou o Zé Espero que tenha gostado Do meu lugar preferido O parque municipal Tchau Surpresa Anda cara Eu não gosto De surpresa Tá com medo? Medo não Eu só não gosto Do desconhecido Pois aqui Estamos No desconhecido Pois você pode Me apresentar E se desconhecido O desconhecido Não se apresenta Porque senão Torna-se conhecido E quem conhece O desconhecido Fica conhecendo O conhecido Sacou? Agora você Com essas suas frases Malucas Sai daí Cara de Kaki E Kaki tem cara? Olha Eu tô querendo Ir embora Já tá escurecendo Eu não gosto Do desconhecido Ainda mais escurecendo Ah Onde está o Struvis Que não tem medo De nada Eu não disse isso É que Vamos pra outro lugar Só vou se você decifrar Esta charada 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 O que é O que é De manhã Anda com quatro pernas De tarde Com duas De noite Com três Eu quero saber De adivinha Agora não Vamos embora É É Essa eu também Não sei não Aposto que o charada Inventou esta Só pra pegar a gente Não é não De noite Com três Pernas Isso é intenção Vamos embora Deve ser um monstro Agora estou curioso Agora estou curioso Diga logo Charada Só direi E se vocês voltarem Tchau 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 Como é que essas coisas Acontecem com a gente Mistério Vamos parar com isso Acho que a saída É pura aqui Olha onde estamos Olha só Uma padaria Tchau 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 Se inscreva no canal. Meia-noite, no portão do cemitério, uma mulher descabelada, com uma faca na mão, passa uma teia no pão. Que bobagem! Bobagem agora que você já tá sem medo. Bobagem mesmo! Esse pessoal tem mania de passar medo na gente! Aham, vocês vieram. A curiosidade é maior que o medo. Calma aí, cara! Deixa ele fazer um clima! O que é, o que é. De manhã, anda com quatro pernas. De tarde, com duas. E de noite, com três. É o monstro do Lago Neve. É o homem de Lagoa Santa. O ET de Varginha. Sei lá, qualquer coisa! Calma, apressadinho. Você vai ter que adivinhar. Fala alguma coisa, Jô Duca. Calma, pessoal. Deixem o gênio pensar. De tarde, de noite, as minhas pernas... Ah, para de enrolação. Responde alguma coisa. Bem... Não sei. Com quatro... Com duas... Com três... É o homem, seus ignorantes. De manhã é quando é criança. Anda engatinhando. De tarde, já adulto, anda com as duas pernas. Mas nunca vi homem andando de três pernas. Claro que já. De noite é como a velhice. O homem anda de bengala. Quem tem medo do novo mal? Novo mal, novo mal. Quem tem medo do novo mal, novo mal. Ele enrolou a gente. É. Tudo porque você estava morrendo de medo. Eu morrendo de medo? O que é isso, companheiro? Eu não tenho medo de nada. Oããão! Oããão! Oãão! Ainda bem que estamos aqui Finalmente um lugar seguro Vamos ver o que tem hoje na TV Ó, não me venha com filme de terror Pra mim já chega Está entrando no ar mais uma parada de sucessos Acompanhem as melhores bandas e cantores do momento Nojentonas, nojentonas, nojentonas Essas baratas Nojentonas, de dar medo, de dar medo Quando juntas ficam doidas Parecendo de brinquedo Elas gostam nojentonas, nojentonas Nojentonas, nojentonas Na semana pessoal Com mais uma parada de sucessos Posso cair? 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 O que você tá correndo? Não sei, foi você quem começou Eu? Fiquei meio assustado com aquela coisa de... Vamos dar um tempo aqui? Eu acho que aquilo foi uma maldade que quiseram fazer com a gente Quem será que tá fazendo essas coisas? Sei lá, mas eu desconfio Quem? Ah, deixa pra lá Vamos ver que lugar é este Tchau, tchau 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 Tango, balango, balango, tango Tango, balango, balango, tango Tango, balungo, saramungo, tungo Tango, balungo, balungo, dango A maca cada grita, que música esquisita Tango, balungo, balungo, dango Tango, balungo, balungo, dango